A usina de dessalinização projetada para o Ceará está cada vez mais se aproximando da realidade, mas ainda gera questionamentos para empresários, estudiosos e para a população em geral. Afinal, o projeto pode mesmo derrubar a internet no país? O local onde funcionará a usina de dessalinização fica a alguns metros da Praia do Futuro. Será para esse lugar que a água do mar será trazida e transformada em água própria para o consumo humano. A ideia é reforçar o abastecimento hídrico para os moradores da capital e da região metropolitana. Todas as nossas fontes dependem de chuva. Essa nova fonte, que seria de origem marinha, independe do regime de chuvas do Estado. Então, no regime, nos próximos anos, como há previsão de chuvas abaixo da média, a vinda desse planta, a vinda desse projeto, nos traz uma segurança de abastecimento de água da capital. O projeto será o maior do tipo no Brasil. E terá capacidade de produzir um metro cúbico de água por segundo. Apesar de trazer benefícios para a população, a construção da usina vem levantando questionamentos com relação às empresas de telecomunicações. Isso porque Fortaleza é um hub internacional de cabos submarinos, por onde passa quase todo o tráfego de dados do país, segundo o Ministério das Telecomunicações. Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o projeto inicial da usina previa uma distância de cerca de 50 metros dos cabos submarinos existentes, o que, segundo o órgão, poderia causar uma espécie de apagão digital no país. Sob o mar da Praia do Futuro, passam 16 cabos submarinos, que conectam Fortaleza a diversas cidades no mundo inteiro. De acordo com a Anatel, a Cagesse foi notificada assim que foi identificada a proximidade da usina de desalinização desses cabos. Mas alguns ajustes ainda precisam ser feitos. A Anatel notificou a Cagesse, a Cagesse fez algumas modificações no projeto, modificou a parte marítima de 40 metros para 500 metros, isso já atende em parte às recomendações da Anatel, mas ainda não houve os devidos ajustes no que se refere à parte terrestre, de modo que ainda os dutos da Cagesse, da construção da obra, eles vão passar por sobre os cabos submarinos e ainda corre o risco desses cabos sofrerem alguma danificação e com isso prejudicar a internet no nosso país e no mundo inteiro. Esse especialista explica que o risco de afetar a internet no país é real e pode gerar impactos econômicos e sociais difíceis de calcular. Para ele, a discussão sobre os impactos da construção da usina deve ser ampliada. Nós abrimos mão, passamos de 50 metros para 500 metros de distância dos cabos. Sim, mas o local que você está colocando está afetando, pode afetar porque passa um cabo cruzando, alguma coisa desse tipo. Então tem que chegar a um consenso. Então se as duas partes não estão chegando a um consenso, meus amigos, chame os universitários, chame as pessoas da academia principalmente, chame outros órgãos, sei lá, o Ministério das Telecomunicações e vamos fazer uma mesa redonda e sair de lá dizendo, ó, está ok, vamos ter a nossa usina de dessalinização, os cabos submarinos estão ok, venham mais cabos submarinos que a nossa estrutura está perfeita. A CEMASI, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, realizou um estudo de impactos das obras da usina. A Cagesse, ela apresentou primeiramente a Anatel, o projeto da planta de dessalinização, a câmara de captação era junto com a planta em si. Ela tinha a extensão do emissário salino, né, ele fazia a conexão com três cabos submarinos, com isso a Anatel solicitou que o projeto fosse modificado. No início do ano, a Cagesse começou os novos estudos, no qual ela realocou a câmara de captação a 800 metros da planta de dessalinização. Com isso, eles seguiram uma normativa internacional que fala que os cabos submarinos têm que estar a 500 metros de outras estruturas. Sendo assim, tanto a tubulação de captação quanto a tubulação do emissário, eles estão atualmente a 577 metros do cabo mais próximo, que é o AMX1. A Cagesse tem a expectativa de começar as obras de construção da usina, ainda no primeiro trimestre de 2024. E segundo o órgão, os ajustes solicitados já foram feitos. Montamos, com a ajuda da FIEC, um grupo de trabalho onde envolve alguns engenheiros desses operadores, a Anatel, a FIEC, a Cagesse e a própria Águas de Fortaleza. Estamos nesse momento trabalhando algumas soluções em terra, já que alguns operadores trouxeram, na visão deles, alguns possíveis riscos às suas estruturas, que ao nosso ver não ocorrerá. Então, em função disso, estamos trabalhando em conjunto com alguns engenheiros deles para apresentar a solução melhor possível nessa área interna. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.